O que é uma horidade? O senhor fala com as perguntas. Logo em seguida, Daniel. Daniel, por favor. O programa é Daniel, tá bom? Logo em seguida, o senhor está passando o programa. O programa é de autoportência. Na semana que vem, esse rostinho vai ser visto por milhões. Já está aqui aí? Como Carlos Araújo, o poeta, isso aí é que vai valorizar a minha participação. Passa aqui de lá, segunda-feira? Não sei se é. A segunda-feira passa? Atenção, Brasil, fiquem atentos. A semana que vem, nosso amigo Carlos Araújo, o poeta vai estar no SBT. É, eu quero respeitar aqui e mandar um abraço pra Léia Show, que ela que deu meu nome lá. Nossa amiga da Show já levou o nome ao Vareis. E ela leva muita gente. E toda a produção do Ratinho lá, que me tratou lá, foi o tratato do VIP lá, foi maravilhoso. Então, vamos lá de brinquedo. Já está aqui, eu vou lá. Vamos sair botando, vamos lá. 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 Vamos lá.